Olá, hoje eu quero falar com vocês sobre a questão da alimentação durante o trabalho em home office. A nossa geladeira, os alimentos que temos em casa estão à nossa disposição, mas todo cuidado é pouco. Pessoal, vale ressaltar que para eliminar um quilo de gordura corporal, eu preciso gastar 7 mil calorias. Isso se traduz em mais ou menos 10 horas correndo muito rápido ou 20 horas caminhando muito rápido e nesse período estamos mais inativos. É claro que precisamos atender a recomendação da Organização Mundial de Saúde que preconiza 150 minutos de atividade física semanal pelo menos, tá? Então, 30 minutos, 5 vezes por semana. Existem aulas online muito bacana para a gente fazer em casa, na sala, no sofá ou até mesmo no escritório. Então, vamos manter uma mínima recomendação de atividade física, tá bom? E falando agora da alimentação, beliscos o dia todo, nem pensar. Na nossa mesa devem estar muito distantes chocolates, guloseimas, balinhas, bolachinhas do bem, que na verdade do bem não tem nada, não são integrais, coisíssima nenhuma, dão pico glicêmico, acabam com a sua saúde e produtividade, tá? Então, apostem nas frutas, fruta com aveia, tomem muita água e a água precisa estar aqui ao seu lado, tá? O seu pote de água, a sua garrafinha, com certeza precisa estar aqui te acompanhando o dia todo na jornada de trabalho. E os cafezinhos? Ah, eu tenho várias dicas, né? Tanto no LinkedIn, no YouTube, no Facebook e no Instagram, onde eu conto que nós podemos tomar até três cafés por dia. Eles podem roubar as suas vitaminas, principalmente o ferro e a vitamina C. Tomem os cafés longe das principais refeições, tá? Pra que ele não roube as suas vitaminas e no máximo três. Ele também tem problema do cálcio, então pessoas que têm tendência a osteoporose devem ficar mais distantes do café. As gestantes, no máximo um por dia, tá? Minha ginecologista sempre disse, olha, as gestantes devem ficar um pouco mais distantes da cafeína, não faz tão bem e tem essa questão de ser antivitamínico. Vamos manter uma mínima atividade física possível pra que a gente atenda aí as recomendações de saúde e muito cuidado com tudo que você vai comer, porque agora estamos queimando menos caloria e precisamos entender que essa fase de maior reclusão exige um esforço e uma disciplina da nossa parte. Super importante, então, pessoal, pensar nessas duas questões, tá? Conto com vocês. Estou produzindo muito conteúdo aí pros meus clientes, pros colaboradores que, obviamente, estão em casa, trabalhando no formato de home office, tanto com vídeo-aulas, como dicas de alimentação, produtividade, meditação, que ajuda bastante, o mindfulness, que são as técnicas de atenção plena, que eu também trabalho com muita recorrência aí nas empresas de todo o Brasil, nosso país querido, que vai vencer essa fase aí e juntos vamos fazer com que a economia tenha o mínimo desgaste possível e a nossa saúde também. Temos que pensar na nossa saúde e também na economia. Nenhuma coisa tem outra. Simplesmente as duas juntinhas e misturadas. Conto aí com vocês e qualquer dúvida, estou por aqui em todos os canais e terei o prazer de responder a todos os questionamentos. Muito obrigada!